A ideia surgiu depois que eu parei de trabalhar em restaurante, que eu engravidei e comecei a dar aula de cozinha e percebi que estava uma explosão gastronômica do Brasil, um interesse muito grande. O Brasil tinha muita coisa aqui na França para ser vista, para ser compreendida, para ser saboreada, que os brasileiros tinham que experimentar. E aí eu elaborei esse tour, mesmo para quem não fala francês ou não fala inglês, é uma facilidade, eu podia explicar e trocar ideia e passar uma manhã inteira, uma tarde inteira, falando só sobre gastronomia aqui na França, que realmente é um lugar incrível para quem gosta de comer. A ideia surgiu no final do verão passado. A partir da impressão que nós tivemos de ver que o brasileiro tem uma relação com Paris muito de encanto, uma relação de olhar para essa cidade como se fosse uma cidade de sonho, uma cidade encantadora, uma cidade que... como se fosse um cenário de cinema. E a gente tinha essa ideia já na cabeça e tal, principalmente, na verdade, inicialmente pensando em fazer um filme, curta-metragem, autoral, uma coisa assim. E aí depois, por que não? Pensamos por que não fazer algo para brasileiros que queiram vir aqui ou que queiram registrar, ou que morem até aqui, mas que queiram registrar essa relação de encanto, essa relação com Paris, especial com Paris. Eu vi vídeos de outros colegas e tem uma coisa diferente, porque mostra um outro país, mostra a gente no cotidiano também. E como eu estou deixando esse meu cotidiano daqui a alguns meses, eu queria simbolizar esse momento, juntando tudo que eu já vivi aqui. Todo mundo que vinha para cá queria que eu acompanhasse, ou dos amigos, amigos de amigos, queriam que eu acompanhasse em algum lugar, e eu falava que eu só ia se fosse de bicicleta e à noite. Então, começou de uma maneira bem espontânea, levando conhecidos para visitar a cidade de bicicleta. Bom, nós estamos na quarta temporada de passeios. Os passeios, eles acontecem entre março e novembro, dezembro, depende do ano e do quão frio vai estar. E o meu público, bom, eu trabalho só com brasileiros. Eu tenho, assim, desde viajantes que estão vindo para Paris pela primeira vez, que querem utilizar o tempo e conhecer uma série de coisas de uma maneira rápida, para depois poder voltar. Tenho também aqueles amantes de Paris que vêm para cá com muita frequência e que estão sempre procurando coisas diferentes para fazer. E aí é onde eles vão encontrar, nos passeios de bicicleta, algo bem alternativo. Nós iniciamos com o passeio meia-noite em Paris by Bike, que é o mais inédito e o mais famoso também, que começa às dez da noite e termina às uma da manhã. E a ideia é estar em frente à torre para meia-noite para fazer um brinde com champanhe. E a ideia é estar em frente à torre para meia-noite para fazer um brinde com março para fazer um brinde com março para fazer um brinde com março.